Música Gente, o nome da pregação de hoje é Você Entendeu Errado, não julguei, está saindo ali e está, né? Nossa série baseada em Lucas. Eu vou começar assim, ó. Tem como esta oração aqui não ser ouvida? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoe-me. Tem como? Deus não ouvir isso? Tem. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero lembrar vocês que eu vou falar sobre o perdão, o quanto que o perdão é algo divino e que Deus também nos capacita a perdoar. E eu quero dizer hoje que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. É isso que a Escritura declara. Ou seja, o Evangelho não é um amontoado de regras. É muito mais do que isso. É o poder de Deus para que a nossa alma seja liberta do pecado. É o poder de Deus para que aquela pessoa que anda constantemente angustiada, a promessa do Evangelho é de vida e vida em abundância. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse para ela que se ela voltasse a beber água da torre, da fonte de Jacó, ela ia voltar a ter sede. Mas se ela bebesse de Jesus, Jesus seria dentro dela uma fonte inesgotável. Galatas 5.22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria. Essa é a promessa do Evangelho. É de vida mesmo. Vida, vida. Nós somos chamados para andar em vitória e essa vitória, obviamente, é diferente daquela vitória proposta pelos falsos pastores, pelos falsos mestres, em que você é vitorioso apenas se você tiver muito dinheiro no banco, que você apenas terá paz se o mar estiver calmo. Não, a promessa do Evangelho é muito maior. É paz em meio às tribulações, é alegria, mesmo diante das inúmeras e inúmeras dificuldades, o que não nos livra, obviamente, do sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento, há aquela certeza de que o Senhor está conosco, porque o Espírito Santo, um dos nomes dEle é Consolador. E aqui, ao falar sobre perdão, a gente está falando também dessa graça de Deus, desse poder de Deus que nos capacita a perdoar e sermos misericordiosos para com os outros. Vamos ler Lucas 6.36. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. E, obviamente, aqui pelo contexto, o dar aqui é dar misericórdia, é dar perdão. Dai e vos será dado. Recebereis uma boa medida cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que me diz. E lhes contou também uma parábola. Por acaso, um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Eu vou explicar isso aqui. Tudo isso aqui está dentro desse contexto do não julgueis, seja misericordioso. Tudo isso aqui. Tudo. Verso 41. Continua no mesmo contexto do não julgueis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? O cisco, aquele pedacinho de madeira quase que imperceptível, lá longe você enxerga no olho do seu irmão. Mas Jesus está dizendo que tem uma viga atravessada na sua cara e você não consegue ver. Como que isso é possível? É o que Jesus está dizendo. Verso 42. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Até aí. Até aí. A primeira coisa a ser dita sobre este texto é, em hipótese alguma podemos efetuar julgamento? É isso mesmo que Jesus está dizendo? Não, nunca. Nós devemos aniquilar a nossa capacidade de analisar as coisas. Ora, primeiro que isso seria um absurdo completo. A própria existência se tornaria extremamente difícil. Porque chega alguém e a gente olha e fala, poxa, esse cara, eu não sei não, ele é meio estranho. Mas ele diz que quer ficar com seu filho, tomar conta do seu filho. Se ele for um pedófilo, não julgue isso. Chega um cara e quer vender algo para você, não julgue. E você não sabe se ele quer vender gato por lebre, não interessa, não julgue. Enfim, se você aplicasse isso, seria uma coisa que tornaria a vida completamente tola, impossível, refém. Não é isso. Jesus Cristo, em outras passagens, e aqui mesmo ele já está explicando o que significa isso, mas em muitas outras passagens ele diz, olha, o homem espiritual julga todas as coisas. Jesus Cristo, ele criticou os fariseus. Para fazer isso, ele precisou observar o que os fariseus faziam, analisar com base no que a Escritura declarava, e então chegar à conclusão, ao julgamento, de que eles eram hipócritas, de que eles eram malignos, de que eles fechavam o reino e impediam que outros entrassem. Ele teve que julgar para dizer tudo isso. Jesus Cristo disse também que nós devemos rejeitar e combater os falsos mestres. Uma das igrejas de Apocalipse foi elogiada porque ela combateu e ela resistiu e não podia tolerar os falsos apóstolos. Ora, ela só pôde fazer isso porque ela julgou, porque ela analisou e concluiu que aqueles caras eram falsos. Há uma distorção deste texto que tem servido para a propagação do mal. É o pastor que prega a heresia e diz, não julgue, porque dessa maneira a minha heresia não será exposta. É a pessoa que pensa que este texto é a legalização do rabo preso. É isso que eles pensam. Lembra em política? O cara, não, eu não vou te expor. E aí você também não me expõe porque eu tenho aqui um probleminha aqui, você também tem o seu. Então, eu não te julgo, você também não me julga. É isso que muita gente pensa. Que este texto é a legalização, é a aprovação do rabo preso. De forma alguma. De forma alguma. Tem lá uma moça, ela diz evangélica. Inúmeras pessoas a seguem. E aí ela tem vestimentas erradas, atitudes erradas. Ela fala besteira. E aí o amor seria ficarmos calados enquanto ela conduz inúmeras pessoas para o buraco. Um cego guiando outro cego. E a gente acha lindo. O amor é vermos essas besteiras e ficarmos em silêncio. De modo algum isso é um contexto bíblico. De modo algum. A Bíblia diz e nos adverte de que nós não devemos ser cúmplices das coisas más. E não apenas isso, mas devemos reprovar as coisas más. Então, este texto, de forma alguma, é utilizado para benefício de criminosos, de hereges e de pessoas que querem se perpetuar em seus erros. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O que este texto significa, então? O que este texto significa? A partir do próprio contexto aqui, o significado é Sejam misericordiosos ao lidar com o próximo. Não sejam excessivamente críticos. Não fiquem querendo encontrar pelo em ovo. E aí Jesus vai dando exemplos disso. Vamos lá. Primeiro. Seja misericordioso com os outros e Deus vai ser misericordioso com você. Vamos ler de novo o verso 36. Sede misericordiosos com o vosso Pai, como o vosso Pai é. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E aqui a gente tem um texto até aparentemente difícil, porque nós sabemos que a condição bíblica para recebermos o perdão não é aquilo que fazemos. É o que Cristo fez por nós na cruz. Assim como, por exemplo, há uma outra passagem bíblica que declara Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mas a Bíblia não declara que a nossa salvação é pela fé e não pela perseverança? É que a quem Deus deu o dom de crer, Deus também vai dar o dom de perseverar. Porque apenas aqueles que perseverarem é que de fato serão salvos. O mesmo se dá em relação ao perdão. Aquele que de fato recebeu o perdão de Deus, ele vai perdoar. Isso faz parte. Se você foi agraciado com Deus, você também será gracioso com os outros. Se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar vocês. Lembra lá do começo da minha pregação? Imagine alguém falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim? E Deus falar, não. Não. Por que você sabe? Deus não precisa ser misericordioso. Ele não precisa. Deus não pode deixar de ser justo. Lembra daquela parábola em que Jesus fala de um homem, que ele contratou esse homem, um senhor contratou um homem às seis da manhã. Trabalho o dia todo, eu vou lhe pagar cem reais. Contratou outro homem, meio dia, quatro horas, cinco horas da tarde, faltando apenas uma hora para acabar o expediente. Ao final do dia, o homem vai acertar contas e começa pagando o último. E paga cem reais para aquele que trabalhou apenas uma hora. Aquele que trabalhou o dia todo e havia recebido a promessa de receber cem reais, pensa, se ele recebeu cem reais por uma hora, eu vou receber muito mais? Trabalhei o dia inteiro? E Jesus, e o Senhor lhe dá os mesmos cem reais. Ele fica indignado e Jesus pergunta, Amigo, eu te faço injustiça? Eu não estou lhe dando o que eu combinei? Eu não estou pagando o que você merece? Mas os seus olhos são maus porque eu quis dar mais a ele? Então veja bem, com aquele que trabalhou o dia todo, Jesus quis ser justo. Porque ele não poderia dar menos do que ele havia combinado. E ele foi justo, deu o que ele merecia. Mas em relação àquele rapaz que trabalhou apenas uma hora, Jesus quis ser misericordioso. Mas com o primeiro ele não quis. Porque Jesus não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém, ele não pode ser injusto. Mas ele pode deixar de ser misericordioso. Ele é misericordioso com quem ele quiser. E ele diz aqui, com aqueles que não são misericordiosos, eu não serei misericordioso. Com aqueles que são implacáveis com os outros, eu também serei implacável. Eu também serei. Se você conceder misericórdia aos outros, eu vou conceder a você. Então, está lá você, orando. Senhor, porque sempre que você ora, se você tiver um mínimo de inteligência espiritual, sempre que você ora, seja por um emprego, seja por um problema que você está enfrentando e você quer solução, não importa pelo que você ore, você sempre ora no final assim, tem misericórdia. Mas aí Deus diz, não, não vou ter. Não vou ter misericórdia do seu filho. Não vou ter misericórdia de você que está passando um perrengue. Não vou ter. Porque você não tem sido misericordioso com seu pai. Porque você não tem sido misericordioso com aquele indivíduo. É o que ele está dizendo. Isaías 59 declara assim, Deus dizendo, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não vos ouça. A minha mão não está encolhida, diz o Senhor, mas os vossos pecados fazem separação. Não perdoar é pecado. Não perdoar é pecado. Mateus 6,14, porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Lembra daquela história? Lembra daquela história que Jesus contou sobre perdão? Um homem devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Um talento equivale para que um trabalhador conseguisse obter um talento que era dinheiro, tá? Talento não é habilidades como... Talento era dinheiro. Era dinheiro. Então, um talento significaria 15 anos de trabalho, de um trabalhador comum. Um talento. Mas ele devia 10 mil. 10 mil. Era muito tempo. 150 mil anos aí. A vida toda. Muitas e 300 mil vidas para conseguir pagar. Ou seja, era impagável. Essa é a ideia aqui. Era impagável. Era impagável. Mesmo que ele tivesse várias e várias vidas, ele não conseguiria pagar a dívida. E ele pediu perdoa-me da minha dívida. De minha dívida. E o Senhor disse está perdoado. Esse homem que havia que devia esses milhares e milhares de anos para pagar saiu dali e encontrou um empregado dele que devia 100 denários. O equivalente a apenas 100 dias de trabalho. E esse homem que devia 100 denários a ele disse perdoa-me. Ele disse não vou perdoar. Pague-me. É justo. Está pensando o que, rapaz? Nessa hora diz o texto que o Senhor falou está revogado sua misericórdia. Pegue esse homem e entregue-o aos verdugos que são os carrascos. E ele só vai sair dali depois que ele pagar tudo. Obviamente ele não poderia fazer isso. Por isso William Hendrickson comenta essa passagem assim. Isso significa que os que se recusam a demonstrar compaixão receberão castigo eterno. Lembra também do que Paulo disse aos coríntios? Se vocês perdoam alguém eu também perdoo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Satanás não alcance vantagem. O que seria isso? O que seria isso? Pode ser por exemplo que quando não perdoamos podemos ser oprimidos por demônios como Saul foi? Lembra que Saul diz o texto bíblico foi oprimido por demônios? Lembra que eu preguei para vocês aqui recentemente? Diz o texto bíblico que Jesus de Jesus saia poder e ele curava os enfermos e também curava os atormentados por espíritos demoníacos. Enfermidades físicas e problemas da alma. Pessoas que eram atormentadas por demônios. Será que há muitas pessoas atormentadas por demônios em que Satanás tem obtido vantagem sobre essas pessoas porque elas cultivam um coração amargurado? Será? Seja misericordioso e Deus também será misericordioso com você. Segundo, seja generoso. Aqui a gente lê o seguinte, a gente lê no versículo 38. Dai e vos será dado, recebereis uma boa medida cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. A ideia aqui é, a gente agora está longe disso aqui. Só os mais adiantados em dias vão se lembrar. Lembra que tinha a vendinha? Porque antigamente o arroz não vinha no pacotinho. Não vinha o feijão tudo empacotadinho. Não era assim. Hoje a gente desconhece isso. Não, desconhece não. A mãe do Gregor e lá é assim. Não estou ganhando nada, hein, gente, para fazer esse jabá. Lá é assim. Mas, via de regra, a maioria tem tudo empacotadinho. Quando alguém ia comprar um cereal, se colocava em um saco. E eles, então, se quisessem ser generosos, eles enchiam o saco e espremiam e chacoalhavam para que pudesse descer. E aí, então, eles colocavam mais. Um paralelo para isso é a pipoca. Já foi? Aqui tem uma pipoca divina ali no centro. E aí, o cara põe a pipoca e ele amaceta assim, pá, 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 para encaixar e aí ele põe um pouquinho mais. E ele fala do lado, ele fala assim. E não sai voz nele. Quer sazão? Essa é a ideia. a ideia aqui é a seguinte. Espreme mais um pouquinho que dá para você colocar mais algumas gramas de misericórdia nisso aí. Faz uma forcinha, faz uma força que dá para você ser um pouco mais misericordioso com seus pais, com seus irmãos e até com os índios. Faz uma forcinha, faz uma forcinha que vai sim. E aí, se você usar essa medida generosa, há um outro exemplo. Não é bem isso, mas você já tomou um caldo de cana, aí você toma um pouco e ele põe um pouquinho mais. O chorinho. Deus está dizendo isso. Olha, qual é a medida que você tem usado em relação aos outros? Você tem sido econômico, justo, dado apenas aquilo que é combinado ou você tem excedido um pouco? Você tem ido além e sido misericordioso com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu pastor. Você tem se esforçado para ser misericordioso? Porque à medida que você usar com os outros, eu vou usar com você. Não, você fala, não, não. O certo é o certo. É um quilo aqui. Não tem nada de um quilo e cem gramas. É um quilo, combinado é um quilo. O certo é o certo. Aí Deus diz, dá um pouquinho a mais. Seja misericordioso. Dê além do combinado. Se você fizer assim com os outros, eu vou fazer assim com você. Essa vai ser a medida que eu vou usar com você. Essa vai ser a medida. Isso aqui, de forma alguma, é um chamado à injustiça. Misericórdia é diferente de injustiça. Vocês se lembram de um caso no Rio de Janeiro em que um vagabundo bandido, e este é o nome, não interessa que ele tivesse 14 anos. Aquele vagabundo, ele matou um médico para pegar a bicicleta dele. Eu nunca me esqueço, uma jornalista, jornalista canhota, escreveu, esse rapaz é uma vítima da sociedade. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é isso que Jesus está dizendo. Isso não é misericórdia. Isso é injustiça. Isaías 5, 20, diz, Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que a esquerda prega. Não é o que Jesus anunciou. De forma alguma. De forma alguma. Agora, sem termos certeza das coisas, quantas vezes nós somos tão implacáveis. Quantas e quantas vezes nós não agimos com misericórdia em relação aos nossos parentes, aos nossos amigos. Quantas vezes vemos apenas o mal, o cisco lá longe. Uma vez, eu estava com um psicólogo andando pela rua porque a gente estava comprando um imóvel dele. E aí ele, ó, o conhecedor da alma humana, a gente chegava, parava em um lugar, falamos com o advogado dele, é, você viu o que ele falou ali? Eu falei, eu ouvi. É, mas o que ele quis dizer mesmo é isso aqui, ó. É, porque ele conhece a alma humana. Aí paramos em outro lugar, aquele cara, e só coisa ruim, ele só via coisa ruim. E aí eu falei, não, 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 mas como que você sabe isso? É, porque eu estudei o livro tal e segundo Freud, não sei quem, babá, bibi, não, eu fiquei com o que ele disse. Não, porque a expressão dele, ele veio, ah, para, maníaco, é um maníaco, esse cara é um maníaco. Fique com o que a pessoa disse. Fique com o que a pessoa disse. No começo do meu casamento, às vezes a minha esposa tinha lá uma divergência, minha esposa falava, o que você quer dizer com isso? Falei, o que eu disse, uai? Foi isso, é isso aí, ó. Não, mas, falei, filha, fica com o que eu disse. Não queira desvendar o profundo da alma humana, porque nem eu sei, muitas vezes. Acredite. Mesmo porque não tem como ficar encoberto, ninguém pode mentir por muito tempo. Você vai acabar sabendo. Então, seja misericordioso, não saia condenando, não saia com essa metralhadora tão rapidamente assim. Seja misericordioso, misericordioso, seja generoso. O discípulo não é maior que o mestre, diz Jesus. Lembra dessa fala aqui, no versículo 40? O discípulo não está acima do mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. O que isso tem a ver com todo esse contexto aqui? Lembra que semana passada, neste mesmo texto, alguns versículos atrás, eu falei para vocês sobre amar o inimigo, em que Jesus interpretou corretamente o que os fariseus haviam interpretado incorretamente? Lembra? Jesus fala assim, ouviste o que foi dito? Amarás o próximo e odiarás o teu inimigo? Pois bem, Jesus vem e explica, isso aí é fala de fariseu. Não há na Bíblia isso, odiarás o teu inimigo. Eles disseram isso, eles ensinaram isso, eles distorceram a Escritura. Esse é o contexto. Jesus diz, o discípulo não é maior que o mestre. Se o mestre de vocês forem eles que ensinam isso sobre odiar o inimigo, é óbvio, não haverá como vocês serem maiores do que os seus mestres. Se o mestre de vocês é o doutor do ódio, vocês também vão reproduzir isso. Mas eu sou o mestre de vocês e eu tenho amado vocês mesmo sendo vocês meus inimigos. Eu tenho sido misericordioso com vocês, mesmo vocês inúmeras e inúmeras vezes lutando contra mim. Eu os peguei, eu os tomei quando vocês estavam lá na lama, quando vocês eram rebeldes, como diz Paulo em Romano 5, que nós éramos inimigos de Deus. Eu fui misericordioso com vocês. Sejam assim também com os outros. Quarto, seja mais duro consigo do que com os outros. No versículo 41 e 42, Jesus diz assim, como que você vê o cisco lá no olho do irmão, lá longe, mas não vê a trave no seu olho? Parece que a figura é tão ridícula, parece que Jesus, ah, Jesus, Jesus está falando com criancinhas. Que figura ridícula, uma trave, uma viga de 10 atravessada na cara, a gente não vê? Parece tão tosca a figura. Não, não é tosca. Ela é, a expressão parece ridícula, porque de fato nós somos ridículos. Os nossos pecados são explícitos, estão na cara, mas nós não vemos. os dos outros às vezes são tão difíceis, mas nós enxergamos. Nós enxergamos. Nós enxergamos. Jesus então diz, hipócrita, o sentido mais primário da palavra hipócrita era usado lá com os gregos, era usada para os atores do teatro. Eles eram chamados de hipócritas, porque havia ali uma encenação, não era real aquilo. E aqui no contexto de Jesus, dá a ideia de essa mentira também, essa falsidade relacionada ao fato de que eles criticavam algo nos outros, mas acabavam praticando o mesmo. Mesmo que às vezes ligeiramente diferente. Por exemplo, o outro lá roubava maçã, e aí eles roubavam pera, e eles diziam, não, espera aí, é totalmente diferente, é da mesma coisa com a outra. É desse nível. Assim, é ridículo assim, é tipo, parece Chaves. parece Chaves. Chaves, duas bananas mais duas bananas, Chaves. Quanto que dá? Não sei, só sei fazer com maçã. Parece Chaves. É um negócio ridículo. Como que nós, inúmeras vezes, não percebemos os nossos pecados, percebemos nos outros, mas não percebemos os mesmos em nós, porque há uma ligeira diferença. Veja um exemplo, Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi, havia adulterado, Davi possuía várias mulheres, mas ele foi dormir com a mulher de Urias, que possuía apenas uma mulher. E Davi, então, mata esse homem, porque Davi engravida a mulher dele. Muito tempo depois, o profeta Natan foi até Davi e contou a seguinte história. Meu rei, temos um problema no reino. Conte-me, profeta Natan. Havia um homem muito rico, que possuía inúmeras ovelhas, mas o dia que ele quis fazer um churrasco, ele foi até a casa de um homem pobre, que possuía uma única ovelha, e matou aquela ovelha, e fez churrasco com a ovelha desse homem pobre. O que você acha desse homem, Davi? Deve morrer. Natan, então, disse, tu és o homem. Poxa, Davi, tão inteligente, fez os salmos. Não nota, porque só mudou o elemento que você está fazendo a mesma coisa. Implacável, justo, e com um feeling corretíssimo em relação ao outro. Mas ele fazendo a mesma coisa, e na realidade muito pior, não era com ovelha, era com seres humanos. Aí ele não notou. Aí deu um branco nele, aí ele não via o que estava na cara. Aí ele não percebia. Precisava Natan falar, tu és o homem? No meio da história já não era para ele notar. Meu Deus, descobriram? Descobriram? Descobriram o que eu fiz? Ele não nota. Então ele não nota, ele esquece. Ele diz, esse homem merece morrer. Tu és o homem. Tu és o homem. E a ideia aqui do cisco, porque cisco é algo pequeno. Tem que parar para ver. Tem que parar e ficar, deixa eu, vamos ver, vamos ver ali. Ah, alguma coisa vai sair ali. Tem, tem sim, olha lá. É isso que ele está dizendo. Tem que parar, tem que investigar. E é isso que muitas vezes nós fazemos em relação aos outros. Mas não somos tão criteriosos assim conosco. Não somos. Com os outros, e tudo em nome da justiça, obviamente. Criteriosos. Analisamos minuciosamente. Temos um olho de... quando eu era garoto tinha um desenho que chamava Tundercats. Esse eu assisti, tem bastante gente velha aqui como eu. Porque você é velho, se você sabe, você está... Pelo menos uns 40 você tem como eu. Tundercats. Aí tinha lá o olho, como é que era? O olho de... Tandera. Nossa, todo mundo aqui é idoso. O olho de Tandera. Tem crente que tem esse olho, rapaz. É um olho que tudo vê nos outros. Não, não, não. Não, não. Tem crente, não. Eu e você. Melhor assim. Eu e você. Eu e você. Esse olho biônico para as falhas alheias e essa cegueira para com os nossos próprios pecados. E... E... Se você acha mesmo que você é melhor que Davi, se você acha mesmo que você tem uma sensibilidade tão profunda em relação aos seus pecados, isso prova mais ainda o quão cego você é. Se você não entende que você precisa de um milagre, aquele milagre em proporções de mar vermelho se abrindo para que você enxergue as coisas mais óbvias dos seus pecados. Se você não tem essa consciência de que você precisa de um milagre todo santo dia para enxergar os seus pecados, você ainda está longe, bem longe, bem longe de se conhecer, de conhecer o Senhor. Porque os homens de Deus de verdade eles sabem quão corruptos eles são. Eles sabem que tudo isso aqui não tem a ver. Quando eles ouvem isso aqui, eles sabem essa pregação é para mim. Este texto é para mim. se você pensou minha sogra tinha que estar aqui hoje, meu cônjuge, você não entendeu. Seja misericordioso com a medida que você medir os outros. Você está sendo justo? É um quilo, não passa disso ou você está sendo um pouquinho generoso? Deixa eu passar um pouco mais. em relação ao seu cônjuge, em relação à sua família. Eu vou começar aqui, quinta-feira, a série sobre casamento. Estão esperadas aí. Aleluias. Eu espero mostrar para vocês que eu tenho falado de casamento a vida inteira. Vocês que não notaram. Estou falando aqui hoje. Isso aqui, isso aqui é a base para que vocês tenham um casamento abençoado. é levantar todo dia sabendo nós somos podres. Nós discutimos porque eu não vejo os meus erros. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural. Eu preciso do poder do evangelho sobre mim. É isso. É isso que todos nós precisamos. Eu todos os dias faço as minhas orações. E o Pai nosso é a base da nossa oração. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Óbvio que aqui está falando de pecado. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que têm cometido contra nós. É parte integral do evangelho isso. Sermos misericordiosos. Misericordiosos em relação ao próximo. porque todos vocês no final da oração de vocês vocês fazem assim. Tem misericórdia de mim. Essa oração pode não estar sendo ouvida porque quando outros clamaram por misericórdia você tapou o ouvido. Então Deus disse eu também não vou te ouvir. Eu também não vou te ouvir porque você tapou o seu ouvido para os outros. Seja misericordioso e Deus também será com você. Vamos ficar de pé?